30 de maio, faz aniversário também, tá aqui, Tereza Cecília Albuquerque, de Juazeiro do Norte. Bom dia, doutor Diego Menezes! Forte abraço para toda a advocacia de Juazeiro do Norte. Tereza Cecília Albuquerque, de Juazeiro do Norte, mora em Fortaleza, estudou no Colégio Militar de Belo Horizonte. Tereza Cecília Albuquerque, advogada formada em Direito pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Bom dia, colegas advogados da Universidade Federal do Ceará, UFC.